Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Lima CTVF da nossa alegria! Hahahaha, desespero de autos. Hahahaha, por que você fala isso, Alíma? Porque tem uns aqui que não gostam do Lima, né, velho? Então, foda-se eles. Então, vamos aí, vamos subir a Serra da 277. Tuta cautela e cuidado! Se tiver chovendo, foda-se eu a subida. Tuta cautela e seguir. O que é o vivo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A companhia da limpeza. Vamos lá. 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 Caramba, meu celular Tá bem em cima aqui Saco Parece pegada a capa de chuva Pensei em pegar ainda Fazer uma parada estratégica aqui pra arrumar Dinheiro tá no bolso Beleza, deixa aqui Vamo lá Ah, ah Nossa velho, não tá dando pra enxergar nada Tá sentindo a tensão aqui velho Preciso de fechar a bolsa e não baixou o saco Fisicibilidade de zero, cara Fisicibilidade de zero, cara Fisicibilidade de zero, cara Fisicibilidade de zero Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Subi nas cegas. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fozão, Fozão 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 Fozão, Fozão Fozão, Fozão Isso aqui se tem que andar Névoa assim, garoninha, você não pode andar não Se for que andar Tem que andar com umas duas luzes por baixo Isso é louco Tem que andar com duas luzes por baixo 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 O que você é louco, tio? A hora que eu passei na Vina não tava assim, não A hora que eu passei na Vina, não? A hora que eu passei na Vina, não? Não vai ficar nervoso, vai estar cego na coisa Vamos lá. Jesus, vocês estão vendo? Não estão vendo nada, né? 5 metros, cara, de visibilidade. 5, 10 metros só. Vai lá, doidão. Você é vida louca, vai lá, seu louco. Jesus, não dá pra ver nada, velho. Olha, eu vou perder o... Essa onda se perdi, ó. Não vou acelerar, não. Não dá pra ver nada, velho. Primeiro que eu pego a ver na luz dele, ó, caminhão, caminhão, carro baixo, carro baixo. Devagarzinho, devagarzinho, gente. Devagarzinho, não é de classe por hora. Por aí. É ruim que dá uma beiseira, ela vai embaçando o tempo todo aqui pra passar na mão. O Granemau tá todo desligado ainda. Não, tô meio frappinho. Você tem que ter uma ideia, velho. Vai ser tudo bom. Ah, não é bom, velho. Ah, não é bom. Ah, não é bom. Ah, não é bom. Ah, não é bom. O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma